Fala galera, como é que vocês estão? Leo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Acabei engasgando E seguinte galera No vídeo de hoje vai ser um rolê Aqui na cidade de Aracatuba Eu acho que eu nunca trouxe um rolê aqui nessa cidade aqui Que é a minha segunda cidade praticamente Segunda não, terceira né Porque a segunda é o Oswaldo Cruz Mas enfim galera, eu nunca trouxe um rolê aqui né E eu tava dando um rolêzinho aqui Pra ir na Honda, na Toyota, que eu vou fazer um vídeo específico Porque a Toyota não deixou eu gravar mano Deu treta demais Mas eu vou gravar um vídeo específico Então galera, o rolê de hoje aqui né Era essa turma mesmo Porque véi, eu andando aqui Eu andei aqui nem 5 minutos, já vi só carrão Já vi um Tesla, já vi uma McLaren Já vi um Porsche Cayenne véi Aí eu falei assim, não, vou ter que gravar Porque véi, eu não acreditei Uma cidadezinha que tem carro top É a cidade aqui Então eu vou embora por dentro da cidade E vamos ver se a gente encontra algum carrinho top aqui Porque véi, o tanto de carro que tem da hora Rapaz, um Corolla igual que eu tinha Cinza roda pro aro preto E vamos embora agora Que eu vou embora por dentro da cidade Ai, eu já tô falando Olha só essa Evoque que a gente viu Véi, olha só essa Evoque Nossa, que coisa mais linda essa Evoque Rapaz, é que essa cidade aqui é demais Nossa Olha lá, um Euromotor Onde será que fica essa costuridária Pelo jeito não foi tirada na Evoque Foi na Euromotor Bom, não sei né Vai que a Land chama Euromotor Bom, não sei lá né Mas enfim, a gente já viu uma Evoque Já viu? Evoque de ano De ano que eu falo É porque deve ser, sei lá 2019, 2020 Vou entrar aqui Que eu vou ter que subir pra cima Um Jeep Compass Diesel Rapaz, essa cidade aqui é demais Eu vou passar bem no centrão Pra gente ver se a gente encontra alguma coisa Aqui eu não tô nem aí Que o povo me vê gravando Porque eu não moro aqui mesmo Sinalzinho Um pouco é ruim a cidade grande Por causa disso Tem muito trânsito né Guarapes não tem nada disso Cidade grande que eu falo Aqui pra mim já é a cidade Ó, a Mercedes atrás de mim Ó, a Mercedes atrás de mim galera Eu não sei que Mercedes que é Mas tá lá, a Mercedes atrás de mim E voltando ao assunto Eu vou falar da cidade É uma cidade que pra mim é muito grande Porque ela tem 130 habitantes Guarapes onde eu moro Tem 130 Esse aqui tem 100 mil a mais Entendeu? Então pra mim aqui é uma cidade grande Eu gosto demais de vir pra cá Ei, mas o sinal daqui demora demais Rapaz Nossa, eu vou ficar mais de meia hora Parado aqui no sinal Aí o sinal abriu até que enfim Tive até que dar um corte Porque senão eu dei o sinalzinho demorado Dez segundos só E demora um ano pra abrir Ó lá, uma Evoque Mais uma Evoque Ó Uma Evoquinha Da hora esse Evoque Vixe, eu vou ir um pouquinho mais rápido Senão vai acabar fechando o sinal novamente Aqui o sinal fechou é 5 minutos Rapaz É aquela Mercedes S UV Eu vou esperar ela passar Vou bem devagarzinho pra ela passar Não quer podar aí Eu acho que ia perceber Que eu tô brincando Ah não Nossa, aquela Mercedes S UV Mó cara, galera Rapaz, se for em MG Deve valer mais de um milhão Olha só os carros que tem aqui Olha o nível de carro que tem aqui na cidade Carro mais de um milhão Deixa eu pôr um sinal no bolso Pra não ficar batendo aqui Passar bem no centrão aqui da cidade O centrão logo ali na frente E quando eu era mais novo Eu dava muito rolê pra cá Com meu pai A diferença de preço aqui é enorme Vou dar um exemplo Lá em Guarapes O Arroz A mesma marca daqui Eu vou dar um exemplo, tá? Lá em Guarapes Deve estar custando, sei lá Uns 15 reais Aqui deve estar custando, sei lá Uns 12, 11 É muito grande a diferença de preço Um Jaguar, ó Olha esse Jaguar, véi XR Ó uma BMW E aí aqui tem carrão demais, véi Qualquer dia Um dia eu vou vir aqui E vou ficar parado na avenida Só na avenida eu vou ficar parado E ficar esperando passar alguns carrão Porque sempre passa carrão aqui Sempre, sempre, sempre Carrão, motão Vou fazer isso um dia Vixe, o sinal fechou Agora é mais Agora é mais 5 minutos agora Vou falar a verdade, hein O sinalzinho demorado, hein Tô tendo que cortar, galera Essas partes que eu paro no sinal Porque senão o vídeo vai ficar super longo e chato, né? Aqui já é o centrão A praça do centro aqui, né? Nossa, outro sinal Ainda bem que abriu Esse eu levei sorte Rapaz Mas aqui é top Eu gosto demais de cidade, hein Um dia, eu falo pra todo mundo Um dia na minha vida Eu vou morar aqui nessa cidade É a meta Minha meta é morar aqui De verdade mesmo Minha meta Minha meta mesmo Eu tinha que virar aqui pra baixo Vamos dar mais uma voltinha Pra gente ver o movimento Ver se eu encontro algum carrão Porque agora parece que o carrão sumiu Eu ligo a câmera Quando eu ligo a câmera Acontece essas coisas, né? Se tá chuviscando forte Chuvendo Que ela tem um temporal Liguei a câmera Parou o temporal Olha, nossa Água de coco Eu gosto, hein? Nossa, eu lembro Quando eu passo aqui de carro Nessa rua aqui Eu tenho uma tanta nostalgia Porque antigamente Eu fazia um curso, né? Aqui nessa tuba Eu fazia um curso E eu tinha que vir de busão, né? Não tinha carta Aqui vira Não sei se aqui vira, hein? Deve virar Vamos ver Dura se não virar, hein? Nossa, não vira Que desgrama Aqui não vira Caramba, velho Pensei que virava Mas não vira não, galera E voltando ao assunto Essa rua aqui Eu passava muito a pé Muito a pé Porque Eu fazia um curso, né? Bem antigamente E, velho Hoje em dia Eu tô andando aqui de carro Aqui E dá uma baita nostalgia Inclusive o ponto que eu esperava Era bem aqui na esquina Esperava o busão Sempre, 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 velho Aqui é uma cidade muito confusa, né? Porque tem rua que é contramão E não tem placa visando Igual lá mesmo Eu virei E era contramão Eu não tirei uma placa visando Mas, enfim Deu tudo certo, né? Tomara que eu não tome nenhuma multa Que aqui é danado pra dar multa, hein? Uma vez Até legal falar essa história pra vocês Uma vez eu vim aqui, né? É o nome que eu fui fazer Acho que tinha algum compromisso Aqui no curso que eu fazia Imagina eu já tinha carta, né? Aí eu vim de caminhar S10 Eu tinha uma S10 Só o cana Nossa, era uma S10 Muito top, galera Muito top mesmo Só que eu Depois que eu comecei o canal Eu vendi ela Aí eu peguei a Amarok Aí com a Amarok Vocês pegam um pouquinho Do tempo da Amarok, né? Pra quem é antigo no canal Aí eu tava Eu fui no curso, né? Aí o curso acabou Umas 10 horas da manhã Eu ia embora Ela tinha um som forte mesmo Eu Estralei o som no 12 De manhã cedinho Nossa Cheguei em casa de boinha Passou uns dois meses A multinha chegou De som alto Aqui é danado Pra dar Pra dar multa Nossa, eu acho que aqui Não vai ter mais nenhum carrão Aqui, velho Um GTSO Esse é igual o meu, velho É nada Esse é igual o meu Aro preto Caramba Ah, não, não O meu é 2000 E o meu é um MK6 Esse é um MK5, pelo jeito Aqui é o calçadão, ó Olha o calçadão aqui Como é que é top, hein? Nossa, tanto já passei por aqui A pé, velho Tanto, mas tanto de vez, galera Tanto, tanto, tanto mesmo Eu até fico feliz, né? De hoje Estar podendo passar aqui Com um carro desse, né? Que esse carro aqui É meu sonho, né? Vou entrar aqui Porque daqui eu vou ter que virar Aqui eu não sei andar muito bem Eu sei andar aqui Só o básico, né? O básico do básico Antigamente eu comprava roupa Também só aqui em Erastuba Porque minha cidade Não tem roupa muito da hora, né? Aí eu comprava só aqui Sinal abriu Ah, tá levando sorte Igual que sinal tá abrindo rápido, hein? Aqui é da hora pra ver os carrão, velho Nossa, eu podia ter gravado antes, velho Eu vi um Tesla Nossa, pensa num carro top Um Tesla, um Maserati Aquela Maserati SUV Eu não sei nem o nome do carro Pra vocês terem noção Tem um cara vendendo as coisas Deixa eu ver Eu tenho dor real aqui pra ajudar ele Se for mais dor real Não tem condição Porque eu sou ando com cartão, né? Sou ando com cartão, velho É Tem que ser dor real Vamos ver isso pra ele vir aqui Bruce for mais dor real Conta! Boa tarde, eu vim com um real Cada uma Vê duas É uma câmera Eu gravo vídeo Deus te abençoe também Falou, bom trabalho Fica com Deus Aí, galera Comprei dois Pra ajudar o próximo Eu sei que vai ter gente falando Que eu fiz isso só pra aparecer no vídeo Mas não Eu fiz isso realmente Porque eu tinha dinheiro aqui O dinheiro que tava parado aqui Que eu não tava usando Então eu ajudei, né? O próximo Também porque eu gosto bastante Isso aqui também Isso aqui é muito bom Inclusive vou dar um pra minha mãe, né? Deixou eu dentro do carro Porque eu não tô podendo comer doce Minha açúcar tá super alto O cara perguntou o que que era, velho Ah, e se eu pudesse mesmo Mano, um dia na minha vida Um dia, sério Um dia Eu quero poder gravar um vídeo Dando um ser real, velho Pra cada pessoa assim Que me pede dinheiro Aqui em Astubo Tem muita gente pedindo dinheiro Gente precisando de dinheiro, né? E tem várias pessoas Que tem dinheiro pra poder ajudar E não ajuda, né? Eu não Eu quero ser diferente, velho Quando eu tiver condição pra ajudar Eu vou ajudar E vou gravar tudo pra vocês Porque eu sei que gravando Vai servir de motivação Pra as próximas pessoas também ajudar Gasolina Aqui tem gasolina Pode, ó Vou contar a gasolina Oito real Oito real a gasolina pode Eu queria muito um dia vir aqui E gravar enchendo tanque de gasolina pode Aqui em Astubo também Tem umas quebradas brabas, hein? Rapaz, tem uma quebrada aqui Uma quebrada aqui Que nem as polícias entram Uma favela aqui Eu tenho um monte de vontade De gravar um vídeo Nesses lugares Mas se eu entrar Capaz de eu não sair mais Não desmerecer ninguém, né? Lógico É que os caras Quando é gente de fora assim Os caras ficam meio assim, né? Meu, você acabou de ir os carrão? Cadê os carrão? Quero ver Carrão, quero ver Um S10 atrás de nós Olha, parece que é uma coisa Só eu começo a gravar Os carros só em tudo, velho Esse mercado aqui Que a minha mãe faz compra É um mercado lá atrás, né? Nossa, eu tô com sorte agora Isso lá tudo tá abrindo Tô com uma sorte grande Esse aqui é o quarto vídeo Que eu faço no dia Vocês tem noção, velho Eu sei O primeiro vídeo que eu gravei hoje Foi o rolê no Cujeta Na pista Aí eu fui na Honda Fui na Toyota Fui no Chevrolet E agora eu tô indo embora Pra casa Também eu vou gravar Mais um vídeo específico Pra vocês que deu treta Já vou deixar bem claro Pra vocês que deu treta Eu entrei na Toyota Bom, eu vou deixar Pra falar no próximo vídeo, galera Vou pôr a câmera Bem lá no canto E vou bater uma ideia Trocar uma ideia com vocês Explicando o que aconteceu, velho Porque, falar a verdade Deu treta, hein? Não foi bom, galera E aí, sinalzinho Aqui em Eras Tubo É danado pra ter sinal, hein? E aí, ó Que eu deixar o jet salcando Eu vou vir aqui em Eras Tubo Na porta da faculdade Ó Motorzinho de estrada Ó o barulho Top aqui Cidadezinha da hora, hein, velho Aqui tá uma garagem de carro Nossa, o carro tá mijando o álcool, velho Olha lá A hora que eu deixar o jet salcando Voltando a falar o assunto Eu vou levar ele numa loja Aqui em Eras Tubo Aqui em Eras Tubo Tem uma loja específica pra isso Que mexe com Modificações em carro, né? Aí eu vou levar o jetta lá, né? E vou deixar só o cano E vou gravar um vídeo Indo em escola Com ele salcando Indo na porta da faculdade Todo mundo do ano Aí vai ser só o câmbio no N Cortando o giro Vamos embora Agora que a gente tá indo pra casa Agora, né? Mais um jetta S Ó, aro preto Nossa, mas tem muito jetta aqui Nessa cidade, hein? Todo mundo tem jetta preto Pinta a roda dele de preto, né? O meu tá igual a todo mundo, velho Ah, não gosto de ter carro Igual dos outros, não, hein? Tipo, sei lá, velho Eu sou uma pessoa que gosta E as coisas diferentes, né? Olha o revoke vendendo, ó Olha o revoke vendendo Essa é top, hein? Olha só Uma BMW da RAB Olha, qual modelo que essa aí será? X3, X3 BMW X3 Nossa, a revoke tá bonita, hein? Nossa, velho Aro 20, né? Eu não sei se é aro 20 ou 19 Acho que é 19 Tá vendendo aqui nessa garadinha aqui, ó Tô dando até uma divulgada pro cara Quem quiser comprar a revoke Eu só vim aí, é Top Car Olha o número lá 991-21-98-49 Só vim aí Comprar essa revoke aí Compre essa revoke e me chama pra gravar ela Pra dar um roler Porque olha o carro máximo da Fê Olha o máximo esse carro, velho Nossa, olha que solzão forte Esse sol, eu acho que Dá uma explosão na câmera Nossa, olha a porta do carro, tio Vamos nascer Ficaram preto igual o do Gui É, agora já não tem mais nada pra cá Agora estamos saindo fora da cidade aqui já, né? Lá na frente Já é a saída que vai pra Guarapes E eu gosto daqui, hein? Nossa, um dia na minha vida eu vou morar nessa casa Né? Essa casa Aqui nessa cidade Eu vou gravar tudo a minha história pra vocês Vocês vão ver Nossa, não tem mais nada de carro Nossa, que sol da pega na minha cara, velho Pensa no sol forte Pega o controle de casa Eu não posso apertar o botão Se não, olha de casa Tô zoando, galera Tô zoando Vai que vocês pensam que é verdade Tudo que eu falo, ó 90% do que eu falo É inventado E 10% é mentira, viu? Caramba, é mentira É zoeira, viu? Eu só falo a verdade pra vocês Nossa, acabou o secarrão É, eu vou vir um dia aqui Ficar na avenida Aqui na Stupa tem uma avenida muito top Que chama Avenida Brasília Ela chama Avenida Brasília Ou é, Avenida Brasília chama Eu vou ficar o dia inteiro nela Eu vou chamar o Gui Ou aquele Saran, né? Porque ele tá gripado Eu vou ficar o dia inteiro na avenida E ele vai filmar só os carros bravos Carro e moto No final de semana Que é onde o pessoal Tudo dá rolê de Ferrari É, aqui na Stupa não é brincadeira não Pro pessoal dá rolê de Ferrari Porsche BMW Aqui tem cada carro Que vocês nem imaginam Tem M6 Já vi M6 aqui Tem uma página aqui na Stupa Que é não sei o que Esportivos Já passou até GTR Aqui na Stupa Quem sabe a gente dá sorte, né? E filma o GTR O horário de Bic é problema Ele não é nessa avenida Eu não tô falando pra vocês Um horário desse É difícil, hein? Passar É, vamos na pista agora Pronto, ele tá na pista E vamos embora agora, galera Vamos embora E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E lembrando, galera Ativa o sininho Porque é muito importante Pra vocês ficarem por dentro De todos os vídeos Que eu posto no canal Que eu gravo E também vocês vão ver Conteúdos exclusivos Que é por isso que eu peço Pra vocês ativarem bastante o sininho Que é só conteúdo pesado Aqui nesse canal Então, falou, galera Que Deus abençoe vocês E suas famílias E tamo junto E até o próximo vídeo Forte abraço